Eu estou num dos maiores condomínios do Jardim Aquários, em São José dos Campos, para apresentar para vocês o Vale Market, a maior empresa de mini-mercados do Vale do Paraíba. Então vem comigo! A Vale Market tem um centro de distribuição na Vila Industrial, uma das maiores frotas de veículos que abastece todo o Vale do Paraíba. Para entrar na loja, usamos o reconhecimento facial. Somente pessoas cadastradas têm acesso, o que traz segurança para o usuário, condomínio e a empresa. Falando em segurança, dentro da loja são várias câmeras que monitoram tudo o que está acontecendo. Inclusive, pode falar com você ao vivo. As lojas da Vale Market são climatizadas para manter um ambiente agradável para os clientes e a temperatura ideal para conservar os produtos mais sensíveis. Tudo isso feito por eles, sem custo nenhum ao condomínio. E o sistema de pagamento é muito simples. Você não precisa de app, muito menos expor os seus dados. Veja como é fácil. O grande diferencial que é muito legal é a variedade dos produtos. Aqui são mais de 600 itens. São três marcas de sorvete, até cabos para celular e são revendedores da Cacau Show. Já imaginou uma dessas no seu condomínio? A Vale Market tem modelos de lojas para escritórios, empresas, fábricas, inclusive containers. As lojas são customizadas conforme as características do condomínio ou empresa. E quanto custa? Não custa nada. Todo investimento é da Vale Market. E ainda, eles pagam um percentual das vendas mensais, o que traz uma renda extra para a sua empresa ou condomínio. Entre em contato agora mesmo e agende a sua visita. Aproveite e siga ela no Instagram, arroba Vale Market em Brasil.